Passos para usar o chat para site. O primeiro passo é cadastrar um departamento. Clicando aqui. Aqui podemos cadastrar um departamento. Segundo passo, cadastro de operador. Clicamos aqui. Colocamos o nome do departamento, o nome do operador, o usuário e a senha. E cadastrar. Terceiro passo, alterar o ícone do site. O ícone seria esse ícone aqui. Alterado com sucesso. Aperte o F5 para atualizar. Ícone alterado. Alterar o visual do site. Aqui podemos adicionar um banner ou alterar o ícone. O ícone já alteramos. Iremos alterar agora o banner. Aqui temos como exemplo o banner da Sistema Pro. Esse banner tem um retângulo de mais ou menos 217 por 381 pixels, de preferência JPEG. Em operadores, podemos novamente cadastrar departamento, cadastrar operadores, alterar operadores ou excluir os operadores. E aí eu... E aí Em relatórios, temos atendimentos realizados por departamento e atendimentos realizados por atendente. Em atendimentos realizados, temos informações de todos os atendimentos que foram realizados e os e-mails de todos os nossos clientes, data, horário e o atendente que atendeu. Atendimentos realizados por departamento, iremos ver quantos atendentes tiveram o departamento de suporte, data, hora e o e-mail. Atendimentos realizados por atendente, iremos ver quantos clientes esse nosso operador realizou, quantos atendimentos. Aqui temos a data do dia 1 até o dia 31, data e hora do atendimento, e o operador e e-mail de nossos clientes. Em boletos, temos a fatura em aberto e tipo de plano. Em tipo de plano, podemos excluir se nosso plano será mensal, trimestral, semestral ou anual. Configurações, podemos alterar os dados de contato e alterar dados de cobrança. Em suporte técnico, digitamos nosso nome, nosso e-mail, nosso telefone e nossa mensagem descrevendo o problema. Para o chat funcionar, basta copiar esse script e colar na área administrativa do site. Para o operador ter acesso ao site, basta clicar nesse link. O mesmo pode ser salvo como favorito. Aguarde o mesmo carregar. Aqui iremos digitar o usuário e a senha. 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 Aqui iremos digitar o usuário e a senha.